Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Jamile Nenes, médica veterinária. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre a obesidade canina. Então vamos entender nesse vídeo como que a gente sabe se o cachorro está obeso, como calcular o peso certo do seu cachorrinho, o peso ideal, ou seja, pra você saber se ele tem que perder, quanto ele tem que perder de peso. Eu vou explicar certinho pra você nesse vídeo. Então se você está aqui comigo, aproveita e já se inscreve no canal pra sempre receber as novidades que eu posto aí semanalmente. Fica comigo até o final do vídeo pra não perder nada. Se você sente afinidade com esse tipo de tema, então esse vídeo foi feito pra você. Então eu estou aqui na tela do meu computador pra poder mostrar certinho pra vocês como é que vocês vão identificar se o cachorro de vocês está com o peso ideal, ou se ele está muito magro, ou se ele está com sobrepeso ou obeso, tá? Vamos aqui pra tela do meu computador, mas antes não esquece de se inscrever no canal, tá? Só vou reforçar isso. E sempre dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, porque eu sempre deixo aqui algumas sugestões interessantes, como por exemplo, o curso de alimentação natural. Então tá aqui embaixo o link se você quiser aí mudar a alimentação do seu bichinho, tá? Então vamos lá. Essa imagem aqui, ele mostra a imagem de um cachorro com o peso ideal. Então pra gente descobrir qual é o peso ideal do nosso cachorro, a gente vai fazer isso baseado na observação dele, tá? No score corporal que a gente chama. Então ele tem que ter alguns formatos no corpo, ou na palpação, você tem que sentir algumas partes do corpo do seu bichinho, pra entender se ele está com o peso ideal. Por exemplo, nesse caso aqui, o cachorrinho ele está com o peso ideal. Por que que eu sei? Porque na hora de palpar a costela, eu consigo perceber que a costela está ali, mas existe uma pequena cobertura de gordura, mas na palpação a gente sente facilmente. Se você olhar o cachorro de cima, que seria aqui nessa primeira imagem, então você consegue ver a cintura de forma fácil. E inclusive consegue ver isso aqui, ó, que a gente chama de retração abdominal. Então ele fica uma curvinha como se fosse, não necessariamente pra dentro, mas se você for observar aqui do tórax, ele faz essa curvinha, tá? Então isso aqui é um cachorro que está com o peso ideal. É uma leve cintura, é nítida, né? Visível. A costela você consegue perceber na palpação, coberta por pouca gordura, sem nenhum excesso. Então assim você identifica um cachorro com o peso ideal. Agora vamos pensar, se ele tiver aqui já, com a cintura bem acentuada, bastante retração aqui, aqui em cima, os ossinhos aqui do quadril, você começa a perceber, ele fica um pouquinho mais visível, né? O topo aqui, ó, aqui nas vértebras, ele começa a aparecer, então você consegue enxergar. E as costelas você consegue palpar com facilidade, porque não tem presença nenhuma de gordura. Isso quer dizer que ele está subalimentado, então é um cachorro magro, tá? Não é o peso ideal, ele tem que engordar. Inclusive, ele pode estar mais magro que isso, né? Aí nesse caso, a costela, ela fica bem evidente. Quando você palpar o cachorro, você não sente o músculo, você sente direto o osso. Aqui as costas, a vértebra, ela fica evidente, aqui fica até saliente nesse meiozinho, tá? Aqui o quadril, você consegue ver bem os ossos. Então isso aqui é um cachorro que está extremamente subalimentado. Existe um intermediário entre esse e esse, né? Que são dois subalimentados, mas basicamente é isso. Então se o teu cachorro está assim, ele precisa engordar. E melhor que isso, você precisa levar no veterinário para fazer um examezinho. Se ele perdeu peso e ficou assim, opa, tem algo muito errado aí, tá? Cachorro perdendo peso gratuitamente, sem nenhuma razão aparente, então é porque tem um problema geralmente grave. Um cachorro com sobrepeso, você já consegue observar pouco a cintura. Você vê que aqui você vê um pouco da cintura, mas ele é bem pouco, quase nada evidente. Pode ter um pouquinho de retração aqui, visto de lado, no abdômen, mas é muito pouco. Você pode palpar a costela, mas você vai sentir que tem um excesso de gordura, né? Você vê a cintura assim, mas quase não vê, você não vê com facilidade, apenas percebe que tem uma cintura ali. Aqui o cachorro já está com sobrepeso. Nesse caso, o que a gente faz? Então o cálculo para cachorro com sobrepeso, que ainda não é obeso, a gente calcula então para ele perder em torno de 10 a 15% do peso dele. O que isso quer dizer? Como é que eu calculo isso? Então você vai pegar lá a sua calculadora. Vamos supor que teu cachorro está com 10 quilos, tá? Então você vai pegar 10 quilos que ele tem, menos 15%. 15% que é o peso que ele tem que perder. Então ele tem que perder 1,5 kg para ele ficar no peso ideal. E o peso ideal dele é de 8,5. Então 8,5 kg seria o peso ideal do seu cachorro. Claro que isso tudo deve ser acompanhado. Você não vai fazer o teu cachorro perder 1,5 kg em poucos dias. Geralmente é de 16 a 24 semanas. Então tem que ser uma dieta a longo prazo para ele ir perdendo aos poucos, tá? Ok, então a gente já sabe aí o cachorro com sobrepeso. Vamos lá no cachorro que está obeso. Então você vai ver nítido, parece uma coxinha, né? O cachorro obeso é impossível você sentir na palpação as costelas dele aqui. Você vai palpar e vai ter só gordura e você não consegue sentir a costela. Mesmo que você coloque uma pressãozinha. Se colocar uma pressãozinha, pode ser que você sinta um pouco ali da costela. Então pode ter até uma distensão abdominal. Então você não vê aquela curvinha aqui na barriga. Você vê ao contrário, tá? O cachorro ele já está aí estourando. No pescoço você vai observar bem nítido aqui que tem um excesso de gordura. Vai ter um excesso aqui de pele, de gordura. Até fazendo dobrinhas. Então isso fica evidente. A cintura, obviamente, ela está ao contrário, né? Ao invés de estar aqui a cinturinha fazendo uma curvinha, ele está fazendo a curvinha para fora. Parece uma coxinha. Aqui você já sabe que o teu cachorro está obeso. Quando o cachorro está obeso, o cálculo que a gente faz é para ele perder 20%, tá? Então um cachorro de 10 quilos, aqui está assim com essa aparência do corpo. 10 quilos menos 20%. Então são 2 quilos que o cachorro tem que perder. Como eu falei, esses 2 quilos você tem que fazer a longo prazo, tá? Médio e longo prazo. Tem que colocar uma meta em torno de 16 a 24 semanas para ele perder isso. O cachorro obeso, a gente tem que saber que existe um perigo ali, né? O excesso de peso mesmo, não precisa ele estar obeso. Então ele pode ter dificuldade respiratória, letargia, pode romper ligamento aqui do joelho, principalmente. Porque tem uma sobrecarga muito grande, ele passa a ter problemas de articulações. Você vai ver que aqui, por exemplo, o cotovelo, os joelhos, pode formar calos. Isso tudo por causa do apoio, que é um sobrepeso muito grande em cima do apoio ali do cotovelo e dos joelhos. Também vai ter distúrbios articulares, né? Além disso, o cachorro pode ter diabetes, pode ter subfertilidade, neoplasias, dermatopatias, lipidose hepática. Tudo isso pode levar o seu cachorro a óbito. Então não deixa o teu cachorro chegar nesse estado aqui, tá? De obesidade. Agora, pra você saber quanto ele vai comer, então, pra começar a abaixar o peso, né? O ideal é que seja aquelas rações específicas pra cachorro obeso. Não ração light. Ração light é depois que ele já emagreceu. Aí você pode manter ele numa ração light. Se ele tá em processo de emagrecimento, você usa ração para cachorro obeso, tá? Então é ração específica pra ele emagrecer. Agora, manter ele numa ração normal, dificilmente ele vai emagrecer. Porque a ração comum, ela acaba sendo quase que como um fast food, assim, esses lanches. Então dificilmente você vai emagrecer quando você não para de comer esse tipo de alimento. Agora, se o alimento que o seu cachorro come é a alimentação natural balanceada, então o cálculo que você vai fazer da tua alimentação natural é o cálculo em cima do peso ideal dele, tá? Então, por exemplo, o cachorro obeso, que tem 10 quilos, o peso ideal dele são 8 quilos, né? Porque, ó, 10 menos 20% que ele tem que perder. Então são 2 quilos. O peso ideal dele é 8 quilos. Então você vai fazer o cálculo da alimentação natural pra um cachorro de 8 quilos, não pro seu cachorro que tem 10 quilos, entendeu? Então é assim que você faz. Eu espero ter tirado a dúvida de vocês. Se vocês querem que eu especifique mais como é que a gente faz o cálculo da ração pra saber a quantidade que a gente dá, qual a diferença das rações, né? Por que que existe diferença aí na ração? Qual que é a melhor ração pra dar pro seu bichinho? Deixa aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo pra esse questionamento. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus que tudo dará certo. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!